Fala galera beleza um bom dia aí para vocês pessoal passando aqui o tema do vídeo é um recado para os faixas azuis galera na minha visão a faixa azul é uma das faixas mais difíceis no jiu-jitsu não difícil de passar por ela na minha visão a faixa mais difícil de passar por ela sair dela é a roxa mas quem sabe na semana que vem eu falo sobre isso a faixa azul é a mais difícil porque a gente muitas mas muitas pessoas os praticantes tomou um baque muito grande na faixa azul porque muitas pessoas é almeja tanto uma coisa na vida isso em qualquer área da vida infelizmente muitas muitas ainda não estão preparadas para aquilo que elas almejam e às vezes elas conseguem alcançar sem estarem preparadas e isso serve na vida profissional e todas as áreas da nossa vida e quando a gente conquista algo que nós não estávamos preparados para aquilo nós somos prejudicados nós sofremos e aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando só de parte técnica de falar assim poxa o cara foi graduado azul mas ele não merece azul não 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 é isso não às vezes isso lógico que isso acontece muito né não vou dizer que não acontece acontece sim tem muito uma faixa azul aí que não tem técnica para ser azul mas muitas vezes o cara tem técnica sim tem um bom conhecimento tem um bom jogo para azul né só que aqui ele não está preparado ele imaginava que quando ele fosse azul ele nunca mais ia tomar pau de branca e a grande realidade é que nós sabemos que não é assim né então é uma faixa muito difícil porque é uma mudança muito grande branca cara é iniciante né não importa se o cara tem um mês um ano dois anos ele é um branca não tem ninguém com a graduação menor que ele na academia então ele não tem assim o treino dele é mais diversão né o treino mais hobby ou mesmo que seja campeonato ele não carrega uma responsabilidade nas costas dele por ele ser branca de representar a faixa na academia não não tem obrigação de nada por ser branco a hora que ele põe uma faixa azul ele põe uma carga aqui ó um peso nas costas de sustentar aquela faixa e às vezes mesmo tendo técnica o psicológico atrapalha então eu tô aqui para te dar um recado e te dar um conselho a faixa não vai mudar o seu jiu-jitsu a faixa é vocês desculpem vou até falar isso aqui tem eu vejo muitos caras comentando e postando e falando que a faixa só serve para amarrar calça eu acho que esses caras não devem nem treinar porque calça nós amarra com cordão que vem nela a faixa não serve para amarrar calça tá a faixa é um reconhecimento do teu trabalho e se o professor te deu essa faixa é porque ele acredita no teu trabalho isso no modo geral é assim que funciona então você também tem que acreditar mesmo no dia que você chegar na academia e tomar pressão do branca ser finalizado pelo branca cara o treino segue normal todos nós temos dias bons e dias ruins e vai ter dia que o treino não vai render nem para o faixa preta isso eu falo por experiência própria tem dia que o treino não rende para nós e nós temos que graduar aqui tá cheio de faixa preta espalhada aí nesse mundão que nunca graduou aqui ó não evoluiu a mente do cara não evolui então se você não evoluir a sua mente o seu jiu-jitsu vai ficar um pouco estagnado você nunca vai conseguir usufruir do verdadeiro potencial que você tem por causa da falta de maturidade e evolução aqui então coloca na tua cabeça cara não existe estrela tá a faixa não vai te dar superpoderes e nem vai mudar o teu jiu-jitsu se você graduou hoje saiba de uma coisa amanhã o treino vai ser igual o de hoje amanhã vai ser a mesma coisa a evolução ela vem dia após dia então firma bem os teus pés para que você não desista porque a desistência na faixa azul é gigantesca principalmente quando o cara gradua e de repente tem algum empecilho que ele tem que ficar aí semanas ou meses sem treinar quando ele volta ele toma muito pau do branco ele desanime e vai embora seja forte seja corajoso tenha sempre bom ânimo mesmo nos dias difíceis e um dia você vai amarrar uma faixa preta na sua cintura tamo junto galera os